Mesmo cercada de escândalos, a política segue despertando o interesse de jovens que sonham com o cargo eletivo. Giovanna trabalha há 20 anos com tatuagens, atividade que não é reconhecida como profissão. Para defender quem trabalha no setor, ela buscou o caminho da política. Filiou-se a um partido e pretende ser candidata à deputada estadual. Entrei para a política porque o pessoal que eu trabalho, que é um pessoal alternativo, eu via que tinha uma necessidade de representação política e não tem. Melhorar a vida das pessoas é um dos objetivos da política. É administrar um país, estado ou município visando o bem de seus moradores. Política também se aprende na escola. Estes alunos são de uma turma de sociologia e política de uma fundação em São Paulo. Aqui eles têm contato com a teoria. E a grande questão é o que acontece quando a política deixa a sala de aula. Difícil eu definir política. Eu acho que hoje é uma... Se resume aqui no Brasil, pelo menos, uma questão de interesse. É uma... é conchava. Hoje, cerca de um terço dos deputados federais responde a processos no Supremo Tribunal Federal. Do ano passado até agora, cinco foram presos, quatro deles envolvidos no caso do Mensalão. Participar da vida política não é apenas para quem tem mandato. O voto é o principal instrumento do cidadão. Pressionar os representantes também é um ato político. A política, para mim, é a participação, né? Tanto a partidária, todas as nossas relações eu entendo como sendo políticas. A gente está sempre em defesa de algo ou se posicionando sobre algo.